Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com mais um vídeo e no vídeo de hoje vocês podem ver que estou aqui sem maquiagem com a pele toda lanchada de espinhas, cabelo sujo gente, olha isso, bem oleoso, até meio molhado mas o vídeo de hoje não é sobre a minha decadência de beleza, é um arrume-se comigo eu vou para a faculdade, tenho aula na faculdade hoje, minha faculdade e as aulas presenciais, as clínicas voltaram então eu vou me arrumar, vou hidratar esse cabelo que está o pó da rabiola, olha essas pontas gente gritando socorro e vocês vão acompanhar tudo isso comigo então se você já gosta de vídeo de arrume-se comigo, não se esqueça de deixar aquele like que me ajuda bastante já se inscreve aqui no canal e também vão lá me seguir no Instagram eu vou deixar aparecendo aqui para vocês o meu Insta, mas chega de enrolação e bora para o vídeo e aí gente, eu vou mostrar para vocês qual receitinha que eu vou usar nesse cabelo vou usar a babosa que eu tenho aqui em casa, então bora hidratar esse cabelinho porque misericórdia, né? Gritando socorro! ó gente, peguei a babosa, eu tenho um pezinho de babosa aqui em casa e aí para fazer a misturinha, eu vou usar essa máscara aqui, deixa eu ver ela é da L'Oreal Paris, essa hidrelurônico, eu amo essa máscara e aí vamos fazer a misturinha, vou usar um potinho assim para fazer a misturinha este aplicador aqui, esse pincel para misturar o creme e uma faca gente, para a gente abrir a babosa então eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês como eu faço a misturinha gente do céu, eu estou fazendo uma meleca aqui no meu quarto mas eu abri a babosa e essa babinha aqui, ó é isso aqui que a gente vai colocar na máscara que vai deixar o cabelo super hidratado, super brilhoso eu vou rapar tudo isso e eu mostro para vocês como que fica tirei toda aquela gosminha da babosa, ó ficou dessa forma e agora gente, eu vou misturar um pouco da máscara vou pegar bem pouco da máscara porque eu quero que a concentração desse produto seja mais da babosa então eu vou pegar aqui, vou colocar um pouquinho e aí eu mostro para vocês qual que é o resultado final esse é o ponto que fica, ó fica bem uma gosminha, porque a babosa ela é bem grudenta ficou uns pedacinhos sem quebrar, gente, sem solver mas na hora de aplicar no cabelo, eu esfrego no cabelo e meio que isso tudo derrete mas essa é a misturinha misturinha pronta, ó, vocês podem ver que fica bem assim, gosmento agora eu vou lá, né gente, tomar um banho, lavar o meu cabelo encerbado e bora acompanhar eu não vou filmar lá no banheiro porque não tem como mas aí assim que eu sair do banho eu vou mostrar para vocês o brilho que vai ficar esse cabelinho acabei de sair do banho, gente, meu cabelo está extremamente macio já coloquei uma blusinha, ó, na faculdade hoje é dia de clínica então eu tenho que ir de branco gente, se estiver fazendo muito barulho é porque minha mãe costura e o local que ela costura é logo atrás do meu quarto que é atrás dessa parede que eu estou gravando então faz muito barulho quando eu estou gravando ela costurando mas agora, ó, eu vou secar o meu cabelo antes de secar, gente, eu vou usar esse uso obrigatório aqui, ó, da Trance porque meu cabelo é extremamente fino então qualquer coisinha já queima, já quebra o meu cabelo então eu vou colocar aqui, ó, principalmente nas pontas e eu esqueci de falar para vocês, gente, o horário que eu estudo eu estudo na parte da noite eu faço curso de odontologia e bora, né, gente? então hoje eu vou toda de branquinho vou mostrar para vocês depois o meu tênis, o meu lookinho mas agora eu vou secar esse cabelo, gente é um trabalho, eu hidratei para simplesmente colocar uma toquinha e prender mas pelo menos eu chego bonitinha lá primeiro, gente, eu gosto de dar uma secada finalizei o meu cabelo, gente olha o brilho desse cabelo as pontas, ó, estão bem mais alinhadinhas eu preciso cortar meu cabelo, gente ele está bem enorme mas, ó, o cabelo prontinho agora eu vou dar um jeito nessa minha face olha que olhar de cansaço, gente olha essa pele cheia de mancha meu Deus, socorro! preciso dar um jeito nessa minha pele então o que eu vou fazer? eu vou passar um hidratante aqui na minha face vou usar esse aqui, ó, da Neutrodina e aí, gente, eu vou fazer uma maquiagem mas eu não vou fazer aquela maquiagem super pesadona porque, né, gente, estou indo para a faculdade vou colocar uma máscara aqui vou colocar óculos de proteção então é só para não ficar com cara de doente porque, meu Deus do céu minha pele está gritando socorro olha isso, gente, olha a olheira dessa pessoa misericórdia vou beber uma aguinha porque eu também sou filha de Deus a garganta está até seca, está seca com a pele misericórdia então bora, né, gente eu vou mostrar para vocês o que eu faço normalmente o que eu passo na minha pele quando eu ir para a faculdade não é muita coisa mesmo às vezes sim mas hoje não hoje eu vou passar bem pouquinho mesmo eu vou vir com uma base e eu gosto mais de uma base hidratante porque senão minha pele fica muito, muito seca eu vou usar, gente, a base porque eu estou amando no momento que é a base de Nina Secrets e aí, gente, é aquela make, né tipo assim acordei assim, natural é só um tico-tico então vou colocar aqui um pouquinho de base bem tico-tico-tico-tico só para parecer que eu estou assim desfalecida com essas olheiras profundas então, ó, bora só espalhar essa basezinha base aplicada agora eu vou vir com um corretivo eu vou pegar, gente deixa eu ver qual que eu vou usar hoje eu acho que eu vou usar esse aqui, ó da Dalla Makeup que ele é bem levinho vou aplicar aqui nessas olheiras profundérrimas e um pouquinho onde eu tenho manchas meu rosto deu um surto de espinhas recentemente e eu estou toda cagada de espinhas então vou voltar aqui e tampar essas olheiras de quem parece que está há mil anos sem dormir e olha como que dá a diferença belíssima pózinho vou usar esse aqui, ó da Dona Playboy que eu adoro quem acompanha o meu canal aqui há bastante tempo cadê o meu pincel? Jesus Cristo achei quem acompanha o meu canal há bastante tempo sabe que eu amo esse pó e aí, gente eu vou selar todo o meu rosto porque eu vou colocar máscara touca, óculos de proteção e tudo que tem que usar lá na faculdade e acaba que transfere muito a base então eu vou selar bem seladinha a minha pele pra ver, né, gente se essa base dura mais eu tenho, se eu não me engano duas horas ou uma hora e meia de aula prática e aí essa pele tem que durar, ó passei o pózinho agora eu vou vir com blush vou usar esse blush aqui de Bruna das Várias que eu amo só que ele é hiper pigmentado então eu tenho que tomar o maior cuidado possível, ó e vou vim bem discretamente né, gente bem discretamente aqui nas vinhas de vocês o tamanho do seu bochecho mas eu vim aqui, ó misericórdia misericórdia já caguei, ó e agora eu vou contar isso pra escrever a chinelada eu esqueci eu falei que ele é pigmentado mas eu esqueci que ele era muito pigmentado meu Deus mas o bom que eu vou de máscara mesmo, né, gente nem aparece nem aparece que eu caguei isso aqui tudo então eu vou colocar mais um pouquinho aqui eu gosto muito de colocar blush gente, no nariz sei lá eu me sinto bem ruim então eu vou colocar então eu vou colocar blush aqui no narizinho um pouquinho aqui no queixinho aí eu vou voltar com o pincelzão ó, de pó e vou esfumar esse aqui tudo pra não ficar parecendo uma palhacinha, né mas olha que bonitinho não vou colocar contorno não vou colocar nada disso porque a gente é só uma make bem assim levinha, né bem levinha pra faculdade então, ó apliquei blush e aí na sobrancelha, gente eu não estou usando pastinha eu vou usar esse produto aqui ó, da Benefit e eu vou vir só penteando ó, os cabelitos vocês estão vendo os cabelinhos da minha sobrancelha porque eu sinto que não há necessidade de preencher, né, gente eu só tô indo pra aula não tô indo pra um evento pra uma festa só vou preencher aqui onde tem falhas mesmo e pronto eu não vou aplicar máscara de cílio, gente então só vou dar uma limpadinha aqui nos meus cílios porque eu apliquei base e fica tudo meio que branco, sabe mas é isso aqui, ó não vou passar máscara de cílios porque eu sempre chego em casa com os olhos tão borrados e aí em batom eu vou passar daqui a pouco porque eu ainda vou comer um lanchinho pra depois escovar meus dentes, ó mas de pele é isso aqui que eu passo pra ir pra faculdade agora eu vou vestir a minha roupa vou mostrar pra vocês qual lookinho que eu vou aqui está a calça que eu vou usar, gente eu já deixo do lado, ó o meu cartãozinho pra entrar na faculdade porque eu gosto de colocar no bolso da calça senão eu esqueço ela tá amarrotadinha mas quando eu coloco no corpo meio que tudo resolve e aqui, ó eu já deixo o meu tênizinho preparado olha que bonitinho a gente já usei o tênis uma semana e o tênis já está imundo mas eu não limpei vou deixar pra limpar no sábado no sábado hoje é quarta-feira mas eu vou com ele assim mesmo ó ninguém vai ver lookinho ok, ó meu cabelo está hiper mega limpo gente isso aqui, ó é o meu espelho que está sujo mas esse é o lookinho eu coloquei a minha blusinha de unicórnio que eu comprei lá na Shein a roupa fica um pouco amarrotada, gente mas eu vou colocar jaleca quando eu chegar lá na faculdade então nem compensa muito ficar passando mas esse é o meu lookinho calça branca tudo ok vou mostrar pra vocês o meu tênis olha o meu tênisinho gente, a cerâmica do meu quarto ela é assim mesmo, tá? parece que ela está suja, manchada mas é porque ela é bem antiga mas, ó coloquei o meu tênisinho estou pronta agora eu vou mostrar pra vocês qual material eu vou levar aqui está, gente a minha maletinha que eu levo pra faculdade que está cheio de material vou mostrar pra vocês algumas coisas, ó aqui tem óculos de proteção que eu uso no manequim que no caso é esse manequim eu coloco lá na sala no laboratório tem tipo uma cabeça, sabe? artificial eu coloco isso aqui dentro simulando a boca do paciente que é pra mim treinar ó, prepara os cavitários então eu levo isso eu levo máscaras luvas, máscaras aqui, gente tem materiais esses aqui não estão esterilizados porque eu vou usar na aula prática mas não são em pessoas reais são em manequins mas se eu fosse usar esse material aqui, ó na clínica em paciente mesmo em pessoas esses pacotinhos teriam que estar todos esterilizados esse aqui já foram esterilizados mas eu já abri então, ó tem muita coisa, gente é muita muita coisa que gasta levar pra aula prática mas aí, ó eu levo essa maletinha e também levo a minha mochila aqui está minha mochila então eu levo, gente essa maletinha cheia de material e aqui dentro eu levo minha mochila que tem meu jaleco tem alguns outros materiais tem documento carteira então, pra aula de hoje eu vou levar esses materiais aqui, ó apliquei aqui um balme nos meus lábios mas então é isso, gente ó cabelo ele vai limpinho assim mas chegando lá eu tenho que colocar toquinha maquiagem é só bem levinha só pra eu ficar com aquela cara branca de fantasma eu acho muito estranho porque eu não coloco máscara de cílios aí eu sinto que os meus cílios estão, tipo assim pelados mas então esse foi o vídeo mostrando pra vocês como eu me arrumo pra ir pra minha faculdade se vocês gostarem bastante desse conteúdo de faculdade deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um tour pela minha faculdade então deixa bastante comentários se você quer que eu faça o tour deixa um coraçãozinho aqui nos comentários porque assim eu entendo que vocês querem mas então esse foi o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado um super beijo fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos tchau 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 tchau